Olá, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Esse é o canal Meu Pajé Vichort, eu sou o pastor Cristiano Cigalas, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito no canal, que ativou o sininho, nosso muito obrigado. Você que tem deixado o seu comentário, que tem deixado o seu like ali, que tem deixado também o seu não gostei, é um direito seu também de deixar o seu like ou o seu dislike. Nós estamos aqui para abençoar vidas. Tem um louvor que vai dizer assim, Tenho uma palavra para você, não desanime, Esse dia Deus te viu chorar num canto escondido. Entenda isso, Deus tem visto tuas lágrimas, Deus tem visto a tua dor, Deus tem visto o teu sofrimento, Deus tem visto o que você está enfrentando, e Deus tem visto o que muitas vezes você tem, você parece querer desanimar. Sabe, a Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel a respeito de uma mulher chamada Ana, casada com um homem e o cana. Ana, ela não podia gerar filhos, ela tinha a madre cerrada por Deus. Ela não podia dar filhos ao seu marido. E a gente sabe que naquela época uma mulher que não podia dar filhos a seu marido, dava a ele o direito de se casar com uma outra mulher que pudesse gerar filhos a ele. E isso o cana fez se casando com Penina. Penina gera filhos, mas Ana não gerava. Penina zombava de Ana porque Ana não gerava filhos. Mas o interessante é dizer que toda vez que o cana subia a sacrificar ao Senhor, ele dava a melhor parte para Ana porque ele a amava. Ou seja, a melhor parte daquilo que ele ia fazer, ele dava a Ana porque era a mulher a qual ele amava. Ele só estava casado com Penina, só tinha filhos com Penina por força da lei, porque o homem que não tinha filhos, que não tinha herdeiros, não era um homem bem visto pela sociedade da época. Ou seja, preste atenção. Ana vai ficar triste, vai se entristecer, vai começar a desanimar e vai entrar para o seu quarto, começar a chorar e não vai querer comer. Nota que a Bíblia diz que ela não vai fazer um jejum. Ana simplesmente vai parar de comer e chorar. E o cana vai entrar no quarto e vai dizer para ela, por que não comes? Por que choras? Acaso não te sou eu melhor do que muitos filhos? Ou seja, o cana está trazendo novamente o ânimo para a Ana, está dizendo para ela assim, olha, você não precisa chorar, você não precisa parar de comer, você não precisa desanimar de estar viva, você é aquilo que eu mais quero. Eu sou melhor para você do que muitos filhos. Ele está dizendo para ela assim, você não precisa me gerar filhos, a sua presença ao meu lado já me basta. Sabe, tem coisas que a gente quer oferecer para os outros, mas na verdade o que os outros estão querendo é muito menos do que aquilo que a gente possa oferecer. Ana estava querendo dar filhos a seu marido, mas o cana continuava amando ela mesmo que ela não gerasse. Sabe o que Deus está dizendo? O pai, o marido, o esposo, o próprio Cristo que é o noivo, ele vai continuar me amando e te amando, ainda que eu e você não estejamos gerando, ainda que eu e você que a gente não gere, ele vai continuar amando a mim e a você. Ana vai voltar, recobrar o ânimo e vai voltar a comer, vai deixar as preocupações de Penina de lado e ela vai agora subir com o seu marido para o sacrifício à cidade de Jerusalém e lá ela vai começar a chorar nos pés do sacerdote, nos pés do altar, nos pés do Senhor. O sacerdote vai confundir as lágrimas dela porque os lábios não mexiam com uma mulher embriagada. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós não temos palavras diante de Deus? Quantas vezes a gente não consegue expressar as nossas palavras porque só existem lágrimas? Só existem dor e sofrimento dentro de nós. A tristeza, a amargura, a aflição é tão grande que nós não conseguimos expressar palavras a Deus. Somente derramamos lágrimas. E a isso nós vamos chamar de clamor. Clamor é justamente a voz que sai do meu coração quando eu não tenho mais palavras a dizer. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai captar a dor do nosso sofrimento, as lágrimas do nosso sofrimento. Ele vai entender a nossa falta de voz. Ele vai dizer que quando nós não temos força para agir, Ele age por nós. Quando nós não temos força para orar, Ele ora por nós. E talvez você esteja vivendo momentos assim, sem força para orar, desanimado, apenas chora, apenas lágrimas. A tristeza, a aflição, a angústia do dia a dia, as lutas, as batalhas têm te feito desanimar. Muitas vezes você não quer nem comer. Muitas vezes você não quer ver ninguém, se tranca, entrando talvez num quadro de depressão. Só que Deus está dizendo assim, por que choras? Por que não comes? Acaso não te sou eu melhor do que todas essas outras coisas que você almeja? Sabe, nós precisamos entender que tudo que nós queremos, Deus quer nos dar. Tudo que nós necessitamos, Deus quer nos dar. Mas o querer de Deus está condicionado ao nosso querer Deus. Muitas vezes a gente quer muito de Deus, mas a gente não quer se dar o quanto Deus espera que nós nos demos, nos entreguemos a Ele. Sabe, Deus está te chamando hoje para dizendo assim, olha, eu posso secar as tuas lágrimas. Eu posso cessar a sua dor, mas eu quero que você se achegue a mim. Eu quero que você queira me buscar. Sabe, existe uma diferença muito grande entre querer buscar e querer querer buscar. É como se um casal, um pastor falou isso uma vez. É como se um casal que brigasse, foi um aconselhamento pastoral, e o marido falou assim, eu quero separar dessa mulher porque eu não aguento ela, essa mulher é maluca, essa mulher é doida. E o pastor falou para ele assim, olha, a Jó tinha razão para chamar a sua mulher de doida, mas você talvez não, eu preciso ouvir a sua mulher. Por que você está dizendo que a sua mulher é doida? Porque essa mulher vive querendo, ela queria a vida e quis a vida inteira que eu fosse no mercado com ela. O dia que eu fui no mercado com ela, ela saiu brigando e eu não quero mais ficar com essa mulher. Porque o dia que eu fui no mercado com ela, ela brigou comigo, ela está brigando comigo o tempo inteiro. Aí o pastor perguntou para ela, você queria que ele fosse no mercado com você a vida inteira? Ele foi, por que você está brigando? Ela vai dizer assim, eu nunca quis que ele fosse ao mercado comigo. Aí ele vai dizer, está vendo pastor, eu não disse que ela era maluca, eu não disse que essa mulher era louca, eu não disse que essa mulher tinha um problema, eu não quero mais estar casado com ela. Aí o pastor virou minha filha, assim fica difícil. Você queria ou não queria que ele fosse? Não pastor, eu não queria. Eu queria que ele quisesse ir. Porque para ele ir reclamando, murmurando, olhando o relógio, tudo que eu pegava, tudo que eu parava para olhar, ele dizia, olha o tempo, olha a hora, vamos embora. Querendo ir embora o tempo inteiro, era melhor que ele não fosse. Eu queria que ele tivesse prazer de estar comigo o tempo que eu estava lá. É a mesma coisa o noivo. O noivo, que é o Senhor Jesus, o esposo, que é Deus, ele quer que a gente tenha prazer de estar na companhia dele. Porque quando nós tivermos prazer de estar na companhia dele, ele também terá ainda mais prazer em nos abençoar. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a sua vida. Entenda isso, entregue-se a ele. Se você não é inscrito no canal aí, se inscreva no canal. Você que já se inscreveu, muito obrigado pelo seu ativado sininho. Você que está deixando seu comentário, você que está deixando seu like, você que está deixando seu dislike, muito obrigado. Você que está marcando também como não gostei. É imprescindível pra nós isso. As opiniões, elas vão nos fazer melhorar aquilo que nós estamos fazendo pra Deus. Então que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe com alguém pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Graça e paz do Senhor Jesus.